Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na cidade de Oeiras, a pouco mais de 80 quilômetros de Picos. A vítima é uma adolescente de apenas 17 anos, identificada como Andriele Ferreira de Silva Souza. A estudante pilotava uma motocicleta pela avenida Transamazônica com mais duas pessoas. O veículo que elas estavam colidiu em um carro. Com o impacto da colisão, Andriele teve várias fraturas e perfurações, ficando em estado grave. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Regional de Oeiras. Pela gravidade dos ferimentos, Andriele seria encaminhada para Teresina, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje, segunda-feira. Mais informações sobre esse assunto você tem acessando o nosso portal, o cidadeverde.com.br Picos. É Picos e toda a região centro-sul do Piauí, conectadas 24 horas.